Nesta semana, o Centro Pan-Americano de Judô, aqui em Lauro de Freitas, está sediando o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. O evento contou com a participação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica para dar boas-vindas às atletas e à comissão técnica. O evento está sendo realizado pela Confederação Brasileira de Ginástica, em parceria com a Federação Baiana de Ginástica, tendo apoio das Superintendências dos Desportos do Estado da Bahia, a SUDESB, Autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Confira mais detalhes. É um evento muito importante porque massifica e fomenta a prática do esporte no Estado. É uma aproximação que as ginásticas têm com as ginásticas dos outros estados e o nível técnico. Então isso ajuda muito, tanto na melhoria técnica quanto na massificação de participação. São 15 estados, são 39 clubes de 15 estados e são dois clubes da Bahia. A gente tem a campeã pré-infantil já, já teve o resultado dela pela manhã, a Keila Vitória, e ela é campeã sul-americana também, acabou recentemente lá na Colômbia o campeonato. Hoje existem vários projetos sociais que abraçam essas meninas e na própria estrutura do Estado a gente tem os projetos de desenvolvimento ao esporte. É porque eu gosto muito da ginástica rítmica e também eu quero alcançar os meus sonhos. O sonho é ser a seleção brasileira de individual e chegar até nas Olimpíadas. A Sudésbia é o órgão que fomenta todos os esportes no Estado da Bahia. E como já havia há algum tempo que a ginástica rítmica não realizava nenhum evento importante aqui, o governo do Estado se empenhou em trazer este evento com a participação de 14 estados do Brasil e com essa beleza que vocês estão vendo aí, resgatando esse esporte que é importante, praticado por diversos, nas escolas, praticado nos clubes. Realmente um esporte importante que a Bahia tem uma participação também muito destacada nos Jogos Escolares etapa nacional. Venham, amanhã eu preciso desse ginásio lotado. A gente tem meninas belíssimas para se apresentar e elas todas precisam da torcida de vocês. Amanhã a competição começa às 9h30 e encerra 1h da tarde.